O que é que você quer comprar um filho da cabra ali? Um arraial? Sim, um papaiado. O que é muito? E o desenho? Eu quero ir arraial. O que? Eu ir arraial. O que é que eu não vou pegar? Não quero dizer nada. Que peda que papai era essa? Quim arraial. Quim arraial? Que saco? Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos. Gente, veio ao amor da minha vida. Nossa, que lindo Ele é meu Gente, ele é meu Sai, sai, é meu Eu quero Olha, olha Olha o bigodinho dele Puxa Por um instante, achei mesmo que você Vem me comer Quai, seu app de vídeos curtos Vem, vem Não vou não Vem vocês aqui ajudar eu carpi aqui Tá pensando que é fácil ganhar dinheiro, né? É não Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos Oxe, vai trabalhar Seu travesti Fica aí olhando as coisas Vai trabalhar O que foi? Ô, tem um viado aqui Olhando pra mim aqui, ó Ih, tá rindo Se tá rindo é viado mesmo, ó Ixi, tá morrendo de ria Tá se acabando de dar risada É viado, né? É uma bichona Quai, seu app de vídeos curtos E agora, o que que eu faço? Quai, seu app de vídeos curtos